Olá pessoal, estamos entrando na cidade de Aparecida do Norte. Iremos acompanhar o Senhor Joãozinho em um dia de fé, com seu ato de devoção. Ele irá agradecer por tudo que está acontecendo na sua vida. E também disse que irá pedir por cada pessoa que está ajudando para que possamos construir a sua nova casinha. Quero pedir a vocês que deixem o seu like, se inscrevam no canal, acionem o sininho. Nos ajudem a levar para o Brasil e para o mundo as histórias de vida do nosso estado de Minas Gerais. Também iremos fazer o nosso ato de fé e de devoção. Combinamos com o Senhor Joãozinho que quando recebermos a placa dos 100 mil inscritos, iremos trazê-la para cá. Nos ajude, vamos junto nessa história de vida. Seu Joãozinho, chegamos, hein? É, chegamos, graças a Deus, chegamos. Foi difícil, né? Foi. Longe, demorou, seu Joãozinho? Demorou, é longe. Muito longe? É, muito longe demais. Longe, né? É. Mas, graças a Deus, agora estamos aqui, olha lá. O Senhor está diante da Basílica, né? Qual que é o sentimento do Senhor? Ir lá, pedir ela para ajudar todo mundo. Sentimento de gratidão. É, de gratidão. Ah. É. Agradecer ela, né? E todo mundo que está me ajudando, né? A gente está nois, né? É, todo mundo. Vamos para lá então, senhor Joãozinho? Está pronto aí? Trancou? Está tudo certo, Adriana? Hã? Ficou a Adriana. A briga aqui, hein? Aí o nosso ajudante aqui também. Rebeca Borgatti aqui. Vamos lá, né, senhor Joãozinho? É. A partir de agora... Vamos... Primeiramente a gente vai na Basílica? É, vamos lá na Nossa Senhora. Lá na Nossa Senhora. Então quer dizer que o senhor veio aqui há 30 anos atrás? É, 30 anos. É? É. 30 anos. É. 30 anos depois, hoje o senhor está... É. Hoje o senhor está voltando na igreja, né, senhor Joãozinho? Aqui? E hoje... Vamos por aqui mesmo. Fica lá cá. E hoje o senhor está vindo para agradecer, né? Para agradecer ela. Não pegou o outro aparelho não, né, Giovanni? Hã? O outro... Paulo do Céu, se não quis pegar ele... Pode passar por aqui, senhor João. Muita gente, né? É. É. Gente demais, né, senhor Joãozinho? Bem gente. Bem gente. Bastante. A Nossa Senhora, ela... É. Ela é querida mesmo. É, senhor Joãozinho. Aqui tem gente de tudo em quanto é lugar, né? É. É. Tem muita gente que é... Do carinho dela, né? É. 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 De todos os lugares. É. Do Brasil inteiro. Do Brasil todo. Do mundo inteiro, né, senhor Joãozinho? Do mundo todo. Alguns dias atrás... É. Pega pra mim, por favor. Pega pra mim. Por favor. Eu vou ter que... Eu vou ter que... Seu Joãozinho. É. Alguns dias atrás o senhor... Nem imaginava que o senhor... Não ia vir. Estaria aqui, né, senhor Joãozinho? Hã? É. Não, cara. Amor. É. Não, cara. É. Atenção Joãozinho, vamos entrar aqui, vamos subir a escada já, tá? O que é isso? Vocês ficam bem de olho nele, porque às vezes ele pode perder. Então a primeira coisa que o senhor quer fazer é ir nos pés da santa. É isso, senhor Joãozinho? Depois vai na missa, né? O primeiro lugar é chegar no pé da mãe, é isso? É, no pé da Nossa Senhora. Maravilha. Tá feliz, senhor Joãozinho? Tô, tô. Tá feliz? Tô, feliz. Também tô feliz pelo senhor, tá bom? Tá bom. Muita gratidão, né? É. Muita gente, né? É, muita gente. A nossa senhora é muito querida, né? Mas hoje nós já estamos próximos, né? O senhor tá perto de realizar o seu desejo aqui, né, senhor Joãozinho? É. Agradecer a Nossa Senhora. Por tudo que vem acontecendo na sua vida, né? A transformação pelas pessoas do canal que está nos ajudando. Todos os seguidores do canal do YouTube, né, senhor Joãozinho? O senhor vai apresentar a todas essas pessoas? Senhor. O que o senhor acha, seu Joãozinho? O sentimento do senhor no meio de milhares de pessoas que estão aqui? O senhor é o único que tá descalço, né, seu Joãozinho? Hã? É. Tá, tá. Hã? O senhor não se dá bem, né? Não. Caçado, caçado, não. Se tivesse descalço, se tivesse calçado, o senhor tava incomodado, não tava? Mas o senhor tá se sentindo na roça, não tá? É, tô se sentindo na roça. E esse chão gelado? Não, tá gelado, não. Tá, não? Tá fresco. Tá fresquinho? Então, hoje o senhor vem da forma mais simples possível aos pés da padroeira, não é isso? É. É assim que o senhor se sente bem e ela recebe o senhor de braços abertos. É. Não é não? É. Antes de começar, já tá abençoando a casa, é ou não é? É, agradecer a Nossa Senhora por dar... É isso aí. Que a casa nova do senhor seja uma benção, né? É. Seja uma casa abençoada, que as mãos de Deus estejam lá, é ou não é? É. Nossa Senhora. O que o senhor tá sentindo, senhor Jãozinha? Não, livre, graças a Deus, livre. Tá sentindo algo diferente? Não. É? É, graças a Deus. Tá feliz, senhor Jãozinha? Tô, tô feliz, senhor. Agradecer a Nossa Senhora. Hã? Agradecer a Nossa Senhora que tem vazio pra nós. O senhor tá pertinho agora. Tchau, tchau. Hã? Tchau. 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 Nesse momento o Senhor Joãozinho chega diante da imagem de Aparecido Ele ergue a sua mão e se entrega em espírito e em verdade Ele demonstra todo o seu sentimento de fé Sem se importar com a multidão em sua volta Ele dobra os teus joelhos e adora e agradece e reverencia a sua santa protetora A sua santa de devoção Agora o Senhor Joãozinho já passou por diante da imagem Agora ele pede algo É o momento de pitar Ouvir ser danado né Mal ouvir ser danado mesmo Aí não para tragar é fumaça Se tragar vai não para o mão Se for fumaça e soltar fumaça já lá não faz mal Só não engole a fumaça não? Não vai não para o mão E eu pito assim igual sapo aí não tem perigo não Só pito o que? Igual sapo Igual sapo? É O que que é pitar igual sapo? Só pitar a fumaça para arriba Pito deixa eu ver O Senhor não engole a fumaça não? Não pá não Não? Sujo o pulmão Quer dizer então que o segredo é pitar igual sapo? É O pulmão do Senhor não é sujo então não? Não O pulmão mesmo? A fumaça do Senhor não vai lá para dentro não? Não É mesmo? Eu nunca vi ninguém fumar desse jeito assim não? Não Tem algum que traga a fumaça Engola a fumaça Engola a fumaça Aí vai direto no pulmão Suja o pulmão Suja o pulmão Agora matou a vontade Hoje o Senhor está aqui no pátio da Basílica, né? É Agradecer a Nossa Senhora Pitando um cigarrinho de palha aqui, hein? É E agradecer a ela Pitando um cigarrinho Agradecer a Nossa Senhora por ajudar Igual ela ajudou nós Agradecer a ela, ajuda todo mundo Para abençoar as pessoas que estão ajudando a gente Que a gente pede E aí a gente tem que agradecer a ela Nossa Senhora por si de Jesus Cristo Esse ano está sendo um ano bom para o Senhor? Pagou o cigarro Tá Tá sendo um ano bom para o Senhor? Tá Só fumo uns quantos cigarros desse por dia? Dois, três cigarros É? É É que o Senhor vai apagando ele, né? É O Senhor não fumei tudo não, né? Só quando a vontade Aperta de fumar A gente sente ele Tira Fuma As quatro fumaças Depois paga aí É É É sempre assim É Sempre assim O Senhor costuma acordar de madrugada Para pitar também? Pita 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 É Levanta meia-noite Uma hora da madrugada Vai lá fora no quintal Na horta É Na natureza, o silêncio É Dá uma pitada É, uma pitadinha Aí eu volto para a cama Eu vou dormir outra vez É, isso aí Vamos seguir nossa caminhada? Vamos Está na sala dos milagres O Senhor quer ir na sala dos milagres? Vamos, vamos lá Vamos lá, então? Vamos Então vamos lá, Senhor Júnior